Eu tô falando sério, sei que de manhã tu já acorda emocionada, então pode botar Café da manhã na cama, é o melhor que há, tu já me tacando chama Acabei de acordar, sabe que não me engana, pode me falar Sabe que é o melhor jeito do dia, começa aí Então pode puxar de lado, continua deitada, relaxa mozão, nem precisa levantar Sei que não cansa, que é puro prazer, tá? Vou dar de presente pra tua minha Se você quiser pode ficar, só que sem machucar, nem precisa me perguntar Eu tava na minha, cê apareceu do nada, depois que começa não para Depois que começa não para Vem, ordem minha maçã, você pode ser meu café da manhã Vem, ordem minha maçã, você pode ser meu café da manhã Ok café na mesa, mão pra trás, você tá presa Hoje tu vai ser minha ceia, calada Movimentos lentos, tudo dentro no talento Foi você quem quis me conhecer, malvada Então me puxa de lado, continua deitada Relaxa amorzão, nem precisa levantar Sei que não cansa, que é puro prazer tá Vou dar de presente pra tua minha Se você quiser pode ficar, só que sem machucar Nem precisa me perguntar Eu tava na minha ceia, pareceu do nada Depois que começa não para 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 Vem morder minha maçã, você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã, você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã, você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã, você pode ser meu café da manhã Continua de quatro, então fica deitada Relaxa amorzão, nem precisa levantar Lá 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 Se inscreva no canal.